Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal SB, sítio do sobrevivencialismo, sítio sustentável. Essas mangas são daqui do nosso sítio. E nesse vídeo, a abóbora aqui também, nesse vídeo vamos falar sobre alimentos que a gente também estoca aqui, certo? Claro que é um tipo de alimento que não é para todos, não é para todos que tem condições. Realmente no Brasil cada vez mais isso fica mais caro, mas vamos falar aqui sobre a carne. Como é que a gente está estocando carne aqui. E talvez para muitas pessoas seja até um pouco complicado estocar carne por conta da refrigeração, por conta de como estocar essa carne. Vai ter que ter uma alta geladeira, vai ter que ter outro freezer, não sei. A gente está criando métodos aqui de estocar. Tem aquela questão do porco em lato, uma coisa bem antiga da roça. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, como fazer. A gente vai fazer aqui também. Mas vamos falar hoje sobre a carne. Cada vez está mais caro e imagine se acontecesse uma guerra no Brasil, uma crise. Será que você vai ter aí carne para seis meses, para um ano, para dois anos? Será? Dependendo de quantas pessoas tem aí na sua casa, se é só você. Se são cinco, três, quatro, seis, dez pessoas. Aí você tem que fazer uma matemática para você ter noção de quanto tempo aí você vai ter carne estocada. Caso o Brasil entre em uma guerra e entre em uma grande crise. O que não está muito longe de acontecer, o que não está difícil de acontecer. Já estamos vendo aí que já está prestes a acontecer. Já se iniciou. Então vamos mostrar aqui um pouco para vocês. Temos um freezer aqui onde a gente está estocando um pouco de carne. Tem outra geladeira ali também que está cheia. E vamos começar a fazer estoque de carne agora. Além dos enlatados, que estamos falando de proteínas. Além dos enlatados que temos, tem muito enlatado. Temos também as nossas galinhas. Temos também os carneiros que a gente matou. E a gente está guardando. Porque em uma crise não dá para manter esses bichos muito vivos. Porque dá muito trabalho. É vivo, né? Então aqui está o nosso estoque de carne. O freezer está abarrotado. Tem de tudo aqui. Tem de picanha, a peixe, a pé de galinha. Tem todo tipo de carne aqui. Certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que... Se você é um sobrevivencialista, se você gosta, lógico, de carne. Se você não é vegetariano. Se você está preocupado também com a proteína e a qualidade de vida. Porque isso aqui, na questão de sobrevivencialismo, não é essencial. Mas é algo que você já tem que ter estocado. Se você tem condições, se você tem possibilidade. O essencial é o quê? Você ter o mínimo de proteína. Como uma latinha de sardinha estocada. Temos muitas latinhas ali. Certo? Mas isso aqui nos mantém. Se a gente tem as condições necessárias. A gente pode estocar. Que aí a gente vai ter carne. Eu diria que nossa carne aqui. Essa quantidade aqui. Como somos dois adultos e três crianças. A gente consegue ter carne aqui para mais de um ano. Certo? Por quê? Porque não é todo dia que a gente vai comer. A gente tem outras coisas também que podem suprir a necessidade da carne. Como temos o nosso galinheiro. Temos os ovos. A gente pode comer ovos todos os dias. Certo? Tem enlatados. A gente pode comer também enlatados. Não é bom para a saúde. Mas em épocas de crise, de guerra. A gente vai, lógico, abrir mão um pouco. E ter que comer um pouco de enlatados. Aqui temos carnes. Já fizemos as contas da quantidade de gramas que vamos comer por dia. A gente tem carne aqui para mais de um ano. Certo? Eu diria aí para quase dois anos. Dependendo do estabelecer. Que a gente vai fazer essas carnes. Certo? Então é uma forma de você estocar a carne. Você vai ter que comprar um frizz. Não tem jeito. Se for uma carne suína. Você pode fazer aí as latas de carne suína na gordura. Você consegue guardar por muito tempo. No seu frizz, dependendo da sua geladeira. Não vai dar para poder guardar tanto, né? Porque é limitado. Um frizz de 300 litros, 480 litros. Esse aqui cabe bastante coisa. Certo? Está muito cheio. Está até aqui embaixo lotado. E temos carne aqui para quase dois anos. Certo? Temos todo tipo de carne aqui. Contra filé. Frango. Peixe. Sardinha. Galinha lá no fundo tem outros tipos de carne como carneiro. Tem muita carne aqui. Desde carneiro a peixe, a bovino, a suíno. Então essa é uma forma que você pode estocar carne. Por quê? Além de acontecer a crise. Além de acontecer a guerra agora no Brasil. É muito provável que vai se intensificar. E além disso, eu não sou dependente do sistema. Certo? Tenho condições de ficar por muitos anos aqui totalmente independente. Sem depender de água, luz, alimento. Sem depender de mercado. E ainda tem os animais. Ainda tem as galinhas. Ainda tem os ovos. Ok? Então você pode estocar dessa maneira. Isso é apenas a questão de informação de como você pode estocar. Eu diria o seguinte. Se você pode, então estoque carne o quanto antes. Porque vai ficar muito, muito, muito caro. Em 2023 a carne vai ficar muito, muito caro. Certo? Então se você tem condições agora, se você pode, vai lá, compra um freezer usado. E comece a estocar a sua carne. Porque em 2023 a carne vai ficar muito mais complicada. É muito provável que a gente vai comprar outro freezer depois. E também encher esse outro freezer. Aí você fala, ah, então vai comer muita carne. Para que esse exagero? Para que tudo isso? É uma questão de preparação. É uma questão de crenças. É uma questão da forma como eu acredito. E é uma questão também de ser esperto. Ser inteligente. Não ser bobo. Certo? Não ser imbecil. Como muitas pessoas acham que isso não vai dar em nada o que está acontecendo no Brasil. Achar que é desnecessário. E depois é pego de surpresa. Fica na mão. Ok? Então, está aí como você pode estocar. É comprando um freezer, estocando muita carne, botando carne suína também na lata. Tendo uma galinha. Agora deixa eu mostrar ali as galinhas. Aqui estão as nossas galinhas. Todo dia tem ovos. Certo? A gente mora num sítio. Então aqui tem alimento para um bom tempo. Só de galinha. E vamos aumentar o galinheiro. Vou mostrar aqui para onde a gente vai aumentar. Que a gente está criando um sítio sustentável. Um sítio sobrevivencialista. Certo? Vamos aumentar. Certo? Dá trabalho? Dá. Mas temos. Temos esse espaço aqui. Todinho. Vamos aumentar para cá. E para cá. E colocar mais umas 50 galinhas aqui. E aí vai ter ovo aqui para dar e vender. Isso que é ser sustentável. Ser independente do sistema. Certo? Então se você pode. É muito interessante você fazer o estoque de proteína. Proteína animal. Se você consome esse tipo de proteína. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva aí. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe o seu like. 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 Legenda Adriana Zanotto